Bom dia aí corredores, estou saindo aqui para fazer meu treino, descendo para a praia Hoje vou pegar o litoral norte em sentido João Pessoa Cabedelo Sem muita preocupação com o ritmo, a ideia é ficar 4 horas correndo O tempo amanheceu nublado, com uma chuvinha, o que é ótimo Porque chegou novembro e o calorão já está pegando Comecei aqui na praia de Cabo Branco e vou percorrer todo o litoral norte até Cabedelo Cheguei aqui na divisa da praia de Cabo Branco O Tambaú, 3 quilômetros e 16 minutos 4 quilômetros e 21 minutos Estou chegando aqui no Manaíra agora 6 quilômetros e 31 minutos e 30 minutos Cheguei aqui na praia do Bessa, onde eu tirei a máscara porque a partir de agora diminui o número de pessoas 10 quilômetros e 53 minutos, aqui ainda na praia de Cabo Branco e vou comer uma bolinha energética e seguir Muito bem, vamos lá Marcelão Bora lá Boa demais? Boa demais? Tô filmando Tô filmando Valeu O pessoal da JC Acessoria está em clima de dia das bruxas hoje O Johnny e a Natasha são ótimos em motivar os corredores Mais um quilômetros e meio Chegando aqui em Cabedelo agora Nessa primeira praia que é a praia de Internades Tô aqui na altura da praia dos surfistas Aí agora eu vou deixar o litoral Vou em direção ao Rio Jacaré Onde tem o Pôr do Sol Que é um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Opessoa E de lá eu sigo em direção ao Marco Zero Chegando aqui no meu habitat natural Sai do asfalto Fiquei mais feliz I'm gonna leave the city Got to get away I'm gonna leave the city Got to get away Cheguei aqui na praia de Jacaré Aqui tem um pôr do sol maravilhoso João Pessoa cresceu ao longo desse rio Ele vai lá no centro da cidade Tô com 14 quilômetros e meio Uma hora e 23 minutos 16 quilômetros Uma hora e 37 20 quilômetros agora 2 horas e 2 horas e 1 minuto 23 quilômetros 2 horas e 20 Cheguei aqui na balsa que atravessa o Jacaré De Cabedelo pra Lucena Geralmente quando o pessoal da bike faz a travessia de João Pessoa pra Pipa Sai dessa balsa aqui Mas são uns Em torno de 130 quilômetros Quase chegando no Marco Zero A transamazônica começa aqui na Paraíba Na cidade de Cabedelo Aqui pertinho do Marco Zero Tem o Forte Santa Catarina Olha que legal Bom dia meu nome é José Hilton Sou o contor do Marco Forte Essa Fortaleza é de origem portuguesa Fundada em 1589 Um período de 40 anos Pra ser construído 2 mil escravos trabalham aqui dentro Esse hall de entrada servia como defesa especificamente militar Lá na frente vinha um fosso de lama E essa passarela seria uma ponta de madeira Caso houvesse invasão bloqueava a entrada E por essa abertura jogava uma quilhotina, uma lâmina e uma água quente na época Por essa janela era feito fogo cruzado E aí ganhava o nome de recepção calorosa A Fortaleza ela foi fundada pelos portugueses Pra impedir as invasões holandesas e francesas Então a primeira invasão 1634 Uma invasão que eles tiveram êxito em conquistar isso aqui 26 navios, 2700 soldados E passaram aproximadamente 20 anos aqui na Paraíba Depois 1654 portugueses Eles foram expulsos daqui E retiraram daqui também os holandeses E o Forte voltou a ser dirigido português 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 30 quilômetros 3 horas e 22 Atrai aqui uma piscina Ideal para trazer criança Olha como é que é rasta Não sei se dá para ver Onde tem umas embarcações Lá no horizonte Ali chama Praia da Areia Vermelha Um outro ponto turístico Bem visitado aqui Que forma Um banco de areia Como uma praia E piscinas naturais Terminei aqui 36 quilômetros 4 horas de corrida Saí da praia de Cabo Branco Foi até o marco zero No Cabedelo Depois passei no Forte Santa Catarina E voltei pela areia da praia Aquele abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau